Acaba de chegar uma triste notícia, isso porque a atriz Elisabeth Savala usou as redes sociais nesta quarta-feira 25 para confirmar uma triste perda que acabou comovendo fãs. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal se inscreva e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. A atriz, conhecida por participar de diversas novelas na Globo, usou as redes sociais para anunciar nesta quarta-feira 25 a morte de sua mãe, Isabel Savala Cásquio. A atriz compartilhou a notícia em sua rede social e desabafou sobre o sentimento de luto. Ainda sem conseguir falar nem pensar, escreveu a artista que perdeu a mãe no dia 21. Em uma publicação na rede social, Elisabeth Savala compartilhou uma foto com informações sobre a missa de sétimo dia de Isabel. Ela aproveitou para explorar a dor de perder uma pessoa tão importante. Ainda sem conseguir falar, pensar, obrigada, dou fim da alma a todos. Filhos, irmãos, camilos, sobrinhos, noras, amigos, muita luz mamãe no seu caminhar no mundo espiritual, desculpe a falta de palavras, legendou a atriz. Isabel Savala tinha 94 anos de idade, a causa da morte não foi revelada. Amigos famosos e seguidores, enviaram mensagem de carinho ao artista por meio dos comentários da publicação. Querida, um beijo enorme em você. Reajuta Taverneck. Querida, um abraço apertado em você. Escreveu Drica Moraes.